Olá! Sou o Felipe. Neto, seja bem-vindo pra mais um vídeo. Eu amo adrenalina, já falei isso pra vocês aqui algumas vezes. Mas existe uma grande diferença. Entre a pessoa viciada em adrenalina e a pessoa que não teve mãe. Também já falei aqui essa diferença. Que que é a pessoa que gosta de adrenalina? É a pessoa que curte fazer coisas que tem adrenalina, mas são seguras. Uma montanha russa, um salto de paraquedas, com um instrutor coladinho atrás encoxando. Até mesmo um bungee jump, num país que seja seguro. Salto de asa delta, deixar o celular sem senha perto da namorada. Todo mundo gosta de adrenalina. Não é seguro. No meu caso é seguro, Bruno, porque ela pode olhar o que ela quiser aqui. Ah, tá bom. Entendeu, Bruno? No meu caso não é seguro porque não tem... Não tem namorada, é verdade. Agora, quando você não tem mãe, é quando você faz coisas que... Se tua mãe visse tu fazia, ela ia te dar três tapas na orelha que tu ia ficar uma semana ouvindo... Adoro esse exemplo. É, cara. O Bruno não sabe o que que é isso, mas... Mãe, normalmente, Bruno, quando ela vê você fazer uma coisa perigosa, que vai de fato botar tua vida em risco, ela não aceita. Porque você consumiu nove meses dentro da barriga dela e depois ainda consumiu ela por não sei quantos anos. Entendeu? Alguns 18, outros 40. Tem sanguessuga, sai da porcaria da casa da tua mãe, cara. Já não chegou a hora, não. Sai daí, vai arrumar um emprego, arruma teu apartamento. Ah, esqueci quem me assiste tem quatro anos. Então, galera, hoje... Imagina, calma aí. Imagina as crianças falando... Mãe, vou sair de casa. Vou trabalhar, mãe! Hoje a gente vai ver aqui os saltos mais perigosos de todos os tempos. Saltos que vocês não vão acreditar. Alguns seguros, outros nada seguros. Então, já vai se inscrevendo aqui no canal. Vambora! É só se inscrever e apertar o sininho, hein. Se você não apertar o sininho, você não é uma coruja de verdade. Tem que estar inscrito e com o sininho ativado. É aquele sininho que fica do lado do botão de se inscrever. Vê aí se ele tá com risquinho. Se ele tá com risquinho é porque não tá ativado. Aí você clica nele e ativa, tá bom? Vambora! E deixa seu like. Porque o like é muito importante, galera. Muito mesmo. Tá bom? Só curtir o vídeo. Também tô com saudade das montanhas russas da Disney. Começando por um salto absolutamente seguro. O salto de bungee jump mais alto de torre do mundo. Lá na Macau Tower, olha aí. A torre, ele é um pouquinho alta. É tipo o Leo Santana. Como assim? O Leo Santana tem 2 metros. Ah, é... 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 dá pelo menos uns 200 Leo Santanas aqui, um em cima do outro. Olha onde é que ele vai, ó, ó, ó. Olha... olha a altura da torre, mano. Esse eu queria, esse eu ainda vou fazer. E esse eu ainda vou pular de bungee jump. Ah, mentira. Ele vai de costas, olha lá. Aí é interessante, ó, como é que o cara segura o cara. E o cara também tem que tá amarradíssimo, porque pode acontecer do maluco que tá caindo, num desespero, segurar o cara e arrastar. É isso que eu tô vendo. É, é por isso que o cara também fica todo preso. Olha lá, ó. Meu Deus. 3, 2, 1... Go! Meu Deus. Uou. Ah, tem um colchão embaixo. Realmente, porque o cara pulando a 400 metros de altura, ele vai cair no colchão e vai viver. Meu Deus. Cara, o pior é que eu tô vendo esse fiapo saindo do elástico. Parece que vai arrebentar. Tá achando que isso aqui é o quê, rapaz? Não é bungee jump de realengo, não. É bungee jump de Dubai. Esse foi o nosso décimo. Agora você pensa o que que vem por aí, né? Foi até difícil selecionar qual era o pior de todos. Vamos para o nosso nono. O nono. Os caras subiram de balão. Não, não. Enrotaram o balão. Não me engano, as caras... E esse sujeito aqui não teve mãe. Claramente não teve mãe, porque vejam o que ele vai fazer. Primeiro que ele tira a roupa lá em cima, mano. Esse maluco deve ser russo, deve ser da Sibéria esse cara. Porque o frio que faz numa altura dessa é congelante. Mata sol. Também faz sol lá no... Everest, Bruno. Que isso? Ah, ele tá com o equipamento de segurança, gente. Tá com o aclinjo acrílico. Agora sim. Agora sim. Ele tá acima das nuvens. Mano, o cara tá acima do nível das nuvens. De bermudinha, cargo e cinto. E um tênis. Sapa tênis ainda por cima. Já merecia um tapa na orelha. Vai estar conversando com o cara. Olha o equipamento que ele tá. E olha o que ele vai fazer. Não! Que mergulho! Sem paraquedas, sem nada. Ele pula na confiança de que os paraquedistas vão pegar ele e salvar a vida dele. Tu acha que um cara que tem mãe faz isso? Sinceramente, se eu faço uma coisa dessa, eu morro. Porque minha mãe vai tá lá embaixo me esperando com a chinela Vral. Ela já vai ter sabido o que aconteceu, ela vai tá lá embaixo. Eu vou pisar no chão, ela vai me dar tanta cacetada com aquela chinela que eu vou perder todos os meus dentes e vou falecer ali mesmo. Pensa no gelo dele atravessando a nuvem, cara. Eu podia desmaiar, né? Não. Mas o cara vai engatar nele como? Abraçando? Olha, 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 olha. Não, rolou um engate ali, rolou um engate. Eu acho que engatou no cinto, mano. Imagina, na verdade é uma campanha publicitária dessa marca de cinto. Resistente. Olha, você tá de parabéns ao cara aí sem camisa, você é um completo imbecil. Se não tivesse funcionado, eu não teria pena. Desculpa, mano, eu canso de falar isso aqui pra vocês. Gente que desafia a morte nesse nível. Eu não consigo, quando morre, falar assim, poxa vida, caraca, o cara não merecia. É óbvio que eu vou ficar triste, a vida foi perdida, mas é que nem tourada, mano. Quando eu vejo que o toureiro se ferrou e morreu, eu não sinto pena. Não sinto, mano. Vou sentir pena por quê? Vamos para a oitava. Agora o negócio começa a ficar quente. Pra você que achava que não tava ainda. Porque tava frio. É, tava de boa, tava de boa. Agora vamos lá. Andando na floresta, caminhando aqui na selva, meu bem. Ih, o que é isso? Ah, é um precipício mortal. Hmm, acho que eu vou lá. Oi, Jorge, tudo bom? Você tá aí com equipamento pra me filmar? Eu acho que eu vou aqui, eu acho que eu vou dar uma morrida básica, tá? Isso. É isso mesmo, ele vai pular ali. Mas não tem nem espaço. Isso é o que qualquer pessoa sensata falaria. Não pra esse cara. Tem que correr e pular e torcer pra não morrer. É exatamente isso. Foi muito na garada. Mais alguém tá com a bunda travada nesse momento que não sai nem peidinho? Não, eu acabei de soltar um peidinho porque... Frouxou. Por quê? Por quê? Nem famoso tu ficou. Que que tu ganhou? Vamos para a sétima posição. Eu já tô suando aqui, já. Eu já tô suando. Eu fico nervoso por eles, mano. Sétima posição é um pulo diferente. É um cara que ele olha esse telhado... E ele fala, por que não saltar... Pra chegar naquela escada lá? Ué? Por que não? Afinal, eu sou o Jack Chan. Eu quero provar pro mundo que eu sou o gênio do pulo. Olha o que que o cidadão faz. Quêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêauêê. Meia hora. Entendi, aí você arrisca a sua vida, né. Caraca, brother. Essas pessoas são muito insanas, cara. Essas pessoas, elas precisam de mais amor. Isso é falta de carinho. Isso é falta de carinho. Você não vê uma pessoa que recebe afeto fazendo esse tipo de coisa? Uma pessoa que recebe carinho e atenção? Entendeu? Ela não faz essas idiotices. No máximo, vira youtuber fazendo vídeo pra criança. Felipe, dá carinho. Não. Se for pular, pelo menos filma. Dá view aqui. Chegamos no número 6. Mais um maluco se filmando. Subindo o prédio. Chegou no terraço. Você vai morrer! Sai daí, querido. Sai daí. Vai jogar Playstation. Vai ver a série do 13 Reasons Why, mano. Mano, ele acertou aquela ponte. Não é possível. Olha, olha, olha. Jesus Cristo! Cara, ele errou a ponte por muito pouco, mano. O cara caiu sentado, vai ficar com a bunda doendo 3 meses, cara. Isso aí dá deslocamento de nada, cara. Contusão seríssima. Se ele bate na ponte, eu acho que... Ele morre. Top 5. Chegamos no top 5. Em quinto lugar, temos o pulo da besta. Vai lá, escalando a montanha. Chegou no terraço. Olha aí. Olha isso. Olha isso. Aí, ele olha pra isso e ele fala assim. Tá cheio de pedra. Eu posso morrer. Acho que eu vou pular de costas. E é isso que o estuprício faz. Com direito a mortal. Com direito a mortal. Entendeu? Esse sujeito tá fazendo hora extra na Terra, mano. Deus olha pra isso e ele fala assim. Foi pra isso! Foi pra isso que eu deixei você aí! Eu imagino Deus pé da vida no céu, mano. O cara fez o sujeito, entendeu? E ele vira isso aí. Em quarto lugar, temos mais um maníaco. Olha, olha isso, olha isso. Olha a altura que ele está. Olha a altura que você está! Você não tem um paraquedas? Você não tem um colchão inflável? Por quê? Tem pedra ali embaixo. Tem! Não! Desiste! Não! Não faz isso, mano! Viu como ele tá pensando? Passou uma gaivota do lado dele. Ele falou... Acho que eu tô numa altura de pássaros. Olha. Olha, mano. Por quê? Por quê? Pra quê? Ah! Mano, ele ficou muito tempo voando, cara! Por que que ele faz isso? Vai no cabum do Terra Encantada! É a mesma coisa! E você não tem chance de morrer! Olha ali! Ele pulou dali, ó! Do terraço daquela casa, mano! Olha só pra distância! Olha a altura que era! Olha ali! Foi daquele telhado lá, ó! Que isso! Olha ele! A cara! Olha a cara do bostalhufo! Não, não ficou famoso! Ficou famoso nada, Bruno! Ninguém lembra quem é esse cara! Ele não vai pegar uma mulher por causa desse salto! Não existe mulher... Mulher pulo! Tá ligado? Maria pulo! Não tem! Tem Maria Gasolina, Maria Youtuber, Maria Chuteira! Não tem Maria pulo! E agora é o top 3! Tão gostando, né? Ainda vai ter dois extras lá no app! Terceiro lugar! O cara queria muito ir pra piscina! Não deixaram ele ir porque ele não tinha testado! Precisava dar um testado médico pra entrar na piscina! Ele falou, Quer saber? Dane-se! Dane-se! Eu vou entrar do meu jeito! Mas a piscina tá a 20 metros de distância! Tá! Só que ele acha que ele é o super-homem! Olha a distância! Ai, ai! Eu tento dar um mortal na água! Eu já fico com medo! Preciso desse de novo, mano! Que aflição! Mano, ele passa muito perto da borda! Mas muito perto! Em segundo lugar, temos outro débil mental. Dessa vez, o cara decide que ele não vai pular na água, não. Ele vai pular na neve. Na neve! Como assim, né? Na neve! Ele não tá nem aí! Falou, dane-se! Que isso! É! Olha ali! Olha a altura que ele tá! Olha a nevinha que tem ali! E ele decidiu, eu vou pular! Não quero saber! Olha isso! Sai andando! Nada aconteceu! Nada aconteceu! Nada! Esses caras, eles... Eles... Eu não sei o que que é! Eu não sei se a morte esqueceu deles, entendeu? Porque se eu tento fazer um negócio desse, eu morro no pulo! Eu tô pulando, eu já morri! Ataque cardíaco! O cara se estrupia todo! Neve é dura! Neve não é molenga, cara! Neve não é água! Como é que o cara levanta e sai andando? E... Chegamos! Vamos ao primeiro lugar! Mais um mongoloide! Mais um mongoloide que decide se filmar, pula! Ele sobe nas pedras, lá vai ele, lá vai ele! Ele tá até com pressa, ó! Ele tá muito animado! Eu tô muito animado, cara! Eu tô muito animado! Mas ontem já fizeram isso? Por que que você tava mostrando isso? Porque ele vai pular ali, Bruno. Ali? Ali? Exatamente. Ele vai pular pra lá? Não. Aham. Ele vai pular pra frente. Exatamente isso que vocês estão vendo. Ele vai pular pra frente. Inspirando. Olha pra isso! Parece eu inspirando. Eu não posso com isso, não. 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 Sinceramente, eu tô aqui suando, ó. Deixa seu like, se inscreve no canal e vai ver que tem dois extras lá no aplicativo agora. Corre lá, que são dois vídeos imperdíveis também, desse nível. Que vocês com certeza vão gostar. Um beijo bem grande. Se inscreve, hein. E ativa o sininho. E deixa o like no vídeo. Vai assistir outro vídeo do canal, qual que eu sei que você quer. Vambora. Que você vai ver outro vídeo no canal, vai ser tão bom quanto esse aqui. E você vai ficar... Uh, meu Deus, esse Felipe Neto realmente não é tão ruim quanto eu imaginava. E aí você vai se inscrever. Beijo, tchau. Que absurdo. Como é que pode um negócio desse, cara? Pelo amor de Deus. Tanta gente querendo viver aí, não pode? E esses caras fazendo um troço desse? Ah, meu favor. Escola não ensina nada mesmo.